Tanto sonho Maravilhou, tanta coisa ficou pra trás, eu sei Mas o tempo não volta nunca mais Preciso tanto te encontrar, sair em qualquer lugar com tudo bem Vem, não deixe pra depois, passar da vida só nós dois O resto, vá pra onde quiser Ser feliz é o que se quer, e não importa o que vier A gente faz um novo mundo, talvez um segundo Preciso tanto te encontrar Sair em qualquer lugar comum, tudo bem Vem, não deixe pra depois, passar da vida só nós dois O resto, vá pra onde quiser Ser feliz é o que se quer, e não importa o que vier A gente faz um novo mundo, talvez um segundo A gente faz um novo mundo, talvez um segundo